O governo de Mato Grosso assinou nesta segunda-feira o contrato para o início das obras do BRT que será implementado em Cuiabá e Várzea Grande. O prazo da obra é de cerca de dois anos e meio, contando a partir de hoje. E ela está orçada em 468 milhões de reais. O governo do estado de Mato Grosso hoje, através da Secretaria de Infraestrutura, assinou o contrato e deu ordem de serviço para o início imediato das obras do BRT na cidade de Cuiabá. Isso já deveria ter acontecido há algum tempo atrás, lamentavelmente, por um equívoco do TCU, que foi corrigido agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal a pedido do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. Então hoje nós assinamos o contrato e demos a ordem de serviço. É um contrato de obra previsto para 30 meses, uma obra de 468 milhões de reais. É um RDCI, é um regime diferenciado de contratação, cujo projeto executivo é por conta de quem foi contratado. Então nos próximos meses eles vão fazer esse detalhamento, submeter à aprovação da Secretaria para o início efetivo de obras. Então nós consideramos aí página virada, situação resolvida, e agora aguardar o desempenho do consórcio vencedor para que as obras definitivamente aconteçam e na sequência nós iremos fazer a listação para comprar os equipamentos e os BRTs para que em tempo adequado eles cheguem na finalização das obras. O governo do estado pediu urgência no detalhamento dos projetos e a primeira etapa da obra será em Varzegrande. De imediato a gente vai ter uma fase de projetos, não pode começar a obra sem ter projeto. Então o primeiro passo é o consórcio mobilizar a equipe de projeto e fazer entrega de projetos. No cronograma projetos vai de seis meses a doze meses. Ah, mas a gente vai esperar os doze meses para começar a obra? Não. A gente tem por etapa, entrega a primeira etapa de projeto, o primeiro trecho de projeto, aprova-se aquele trecho e inicia-se a obra. Continua-se fazendo os projetos dos outros trechos. A expectativa aí é de seis meses a gente começar a ter obra, canteiro de obra mesmo, efetivamente. O BRT é um corredor de ônibus, uma operação diferenciada, mas que integra com as outras linhas do sistema metropolitano, ou municipal Cuiabá-Vaza Grande. Então isso já está desenhado, o dimensionamento da linha BRT e das outras linhas também está definido. E no momento em que começa a operação, a definição de tarifa não muda muito em relação ao que existe hoje. Já existem os contratos de Cuiabá, de Vaza Grande e do Inter. Os operadores que operam hoje vão operar também os corredores de BRT. Vai operar o ônibus que está no BRT. Então os contratos continuam vigentes, as concessões, os controles, a agência, a AGER, a ARSEC, continuam com as suas funções de regulação e planejamento do sistema como ele é hoje. O que a gente tem agora é uma estrutura física de estação, de terminal, para fazer uma integração, um modelo de integração. Mas a operação continua a cargo dos municípios e do Estado como já é hoje. Bom, por enquanto é isso e para mais detalhes, é só você continuar acessando o Leia Agora.